Bem-vindos, Zerdinho, se é tudo, os fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro e temos notícias quentinhas do mundo do Warzone. Eu, pelo menos, não estava completamente ciente de como é que seria feita essa transição do Warzone época do Modern Warfare para a época do Cold War. E nós temos um post aqui com um anúncio, né? Que durante a reunião de resultados do terceiro quadrimestre do ano, eles anunciaram que o Black Ops seria integrado ao Warzone em dezembro. No meu último vídeo falando sobre Cold War e mostrando aquele modo da bomba lá que se parecia bastante com o Warzone, teve uma pessoa que comentou, falou nos comentários, que o modo de integração já tinha sido comentado numa entrevista, uma entrevista que eu não vi, então eu estava bastante confuso sobre como essa integração iria ocorrer. Inclusive, eu afirmei que existiria um Black Ops do Cold War e que seria derivado daquele modo Dirt Bomb, né? Já que ali a gente tem todas as mecânicas do Warzone. Mas essa palavra integração e, sobretudo, a descrição que foi dada aqui sugere outra coisa. O Black Ops Cold War vai ser focado em três modos principais, campanha, multiplayer e zumbi. Ou seja, o Cold War não terá um modo Warzone. O Warzone será centrado no modo, na End, em tudo que foi desenvolvido pela Infinity Ward no Modern Warfare. A única coisa que vai acontecer é o conteúdo do jogo Black Ops vai ser trazido para dentro do Warzone. Os personagens e os armamentos do Cold War virão para dentro do Warzone. Eles não vão criar um novo Warzone dentro do Cold War. Eles não vão usar a End do Cold War. Isso vai deixar um sentimento até meio estranho, porque as armas que funcionam de jeito X no Cold War vão funcionar de jeito Y dentro do Warzone, que é a End do Modern Warfare, que tem uma física diferente. Eu vou dar um exemplo, a galera da Treyarch já anunciou que a penetração das balas não será variada de arma para arma, mas sim de categoria de rifle. Os rifles de assalto penetram X, as metralhadoras leves penetram mais, as submetralhadoras penetram menos. Quando isso vier para o Warzone, essa lógica não será mantida, porque as regras são as regras do mundo da Infinity Ward. Então, tem novidades aí. As armas serão ainda desbloqueadas pelo passe de batalha, que acontecerá dentro do Cold War. Está dizendo aqui que, inclusive, o começo do sistema de passe de batalha no Cold War vem com o término de passe de batalha no Modern Warfare. Então, nós não teremos mais unlocks, nós não teremos mais desbloqueios de arma por dentro do multiplayer do Modern Warfare ou do modo SAC do Modern Warfare. Esse passe de batalha terá que ser completado no Black Ops Cold War. Parece um pouco confuso para mim, mas ok, tudo indica que você poderá acessar também de maneira gratuita, né, algum conteúdo ali no Black Ops Cold War, mas se você quiser jogar Warzone, você tem que adquirir, jogar Warzone e desbloquear essas armas do Cold War. Você terá que adquirir um passe de batalha relativo à versão nova do COD Cold War. Isso ainda está um pouco confuso, né, mas já está implícito que o Modern Warfare multiplayer, o jogo Modern Warfare, não influenciará mais. Você não vai jogar mais multiplayer no Modern Warfare para desbloquear pontos para o passe de batalha. Você terá que jogar Cold War para desbloquear pontos para o passe de batalha, pegar as recompensas, e essas recompensas estarão disponíveis no Warzone. Bom, estamos curiosos para saber, né, estou ansioso para ver em dezembro como é que vai ficar mesmo essa integração, né, o resultado final, se vai ficar bom ou não, afinal de contas, é estranho, né, você desenvolver operadores e armas e toda uma lógica de combate, né, um estúdio desenvolve isso tudo e elas são, né, essas partes são incorporadas num produto de outro estúdio, que tem seu próprio código, que tem seus próprios designers. Eu acho curioso, mas eu honestamente não achei ruim de manter a engine, de manter toda a base que a gente está acostumado do nosso Warzone e provavelmente o mapa vai mudar um pouco, vai ser um mapa novo do Cold War também. O lançamento do Black Ops Cold War é em 13 de novembro e nós teremos aí, então, cerca de três semanas entre o lançamento e a integração do Cold War para dentro do Warzone, o que é bem curioso, entre o lançamento do Modern Warfare e o lançamento do Warzone foram ali questão de quatro meses. Então, essa integração vai vir muito mais rápido do que a gente está esperando. Espero que vocês tenham gostado da notícia, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como ogro. Um beijo do ogro, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho